É uma fonte de felicidade absoluta, cara. Eu posso declarar que, pra quem gosta de cultura, independente se gostar de anime ou não, vai gostar. Gabriel Bonomi, muito prazer. Eu sou estudante de relações internacionais. Estudante de relações internacionais e tá vestido de Chaves. Exatamente. E eu sou escritor também. Bom, eu vim de Chaves porque, cara, Chaves é cultura, Chaves é um programa clássico, um programa que marcou a infância de muita gente, marcou a mim, então eu vim aqui passar essa cultura adiante. Cara, vir aqui é alegria, é uma sensação de realização, o pessoal brinca, o pessoal vê, tira foto, o pessoal que tá lá com cosplay, é uma coisa maravilhosa. Eu digo que eu sou maluco mesmo. E tem que ser maluco pra vir porque é chato mesmo, é ser normal.